Olá amigos do canal Importante é Saber, mais um vídeo com vocês, dessa vez num formato diferente, um pouquinho mais curto e hoje é um dia muito triste, triste para o Brasil, independente de posição, de corrente, política, triste para o Brasil 600 mil mortos, um número lamentável, um número que poderia sim ter sido muito menor se tivéssemos tido reconhecimento e se tivéssemos tido uma política pública voltada efetivamente ao controle da pandemia o que a gente sabe que infelizmente não aconteceu, esse governo apostou no vírus, apostou no estrago que esse vírus poderia fazer até porque é no caos que esse governo pretende governar o que ele puder fazer para desestabilizar, trazer divergências, trazer conflitos é a forma que ele pode melhor se implantar com a sua política pública voltada para determinados grupos econômicos é muito triste um outro fato lamentável que aconteceu hoje também foi o veto do presidente Bolsonaro a questão de conceder a mulheres de baixa renda absorventes gratuitos pelo governo federal realmente gente, acho que é isso que agora o Brasil vai decolar o problema do Brasil era esse, não temos dinheiro para fornecer absorventes para as mulheres de baixa renda talvez se tivéssemos menos rachadinhas, menos políticos que investem em offshores, em paraísos fiscais lucrando simplesmente com a desvalorização do real a um preço que a gente sabe que a gente está pagando talvez tivesse dinheiro para essas mulheres terem um pouco de dignidade isso não vai de forma alguma quebrar o Brasil não é o absorvente, não é uma camisinha, não é um anticoncepcional fornecido, doado ao pobre que vai fazer o Brasil quebrar o que faz o Brasil quebrar gente é um governo sem política pública para investimento, industrialização serviços de base não temos energia elétrica temos um petróleo caríssimo, onde poucos tem condições cada vez mais de comprar um litro de gasolina a 7 reais um botijão de gás a 110 reais é isso que quebra o Brasil é isso que tira o seu emprego uma energia cada vez mais cara e ainda por cima vendemos a Eletrobras estamos querendo privatizar a Eletrobras para quê? Para aumentar ainda mais com dados falsos, dados maquiados do Ministério de Minas e Energia tudo isso com o único intuito doar patrimônio público para algumas instituições privadas alguns grupos, principalmente bancos que estão ali esperando bancos de investimento que estão ali esperando para participar e comprar tudo isso como foi com a BR Distribuidora como foi com a Liquigás e nada melhorou muito pelo contrário estamos pagando preço aí até hoje enquanto o Brasil não investir efetivamente numa indústria de base não investir em tecnologia não investir em energia petróleo, gás, água insumos básicos para qualquer indústria para qualquer processo de industrialização é isso que faz um país crescer isso tem que ser concedido à iniciativa privada para que ela possa ter meios de conseguir investir e crescer agora, quem vai investir num país que não tem água que não tem energia elétrica que não tem petróleo é um preço razoável que o gás é caríssimo afasta qualquer... é isso que afasta o investidor e não é simplesmente botar a culpa no trabalhador ah, porque o 13º salário é um problema porque o trabalhador no Brasil tem 30 dias de férias sempre teve e isso nunca impediu o Brasil de ter bons crescimentos econômicos na década de 70 e até mesmo no começo dos anos 2000 não foi isso que impediu o que impede a corrupção é um governo sem políticas públicas voltadas para a educação para a saúde até quando? essa é a pergunta que eu faço para vocês num dia em que tivemos 600 mil mortos e que tivemos aí o veto a concessão de absorventes para mulheres de baixa renda esse é o governo Bolsonaro que agora quer mexer nas normas regulamentadoras de segurança do trabalho como temos aí várias NR10 que é área energizada NR33 espaço confinado NR35 que é trabalho em altura como se isso fosse efetivamente atrapalhar o emprego no Brasil ah gente que pena que ele pensa assim que o que atrapalha o emprego no Brasil é ele e essa caterva que o segue mas essa é só minha opinião se você gostou desse vídeo deixa o like compartilha se inscreve agradeço demais isso ajuda muito o canal a crescer muito obrigado e até o próximo vídeo fui dias melhores virão tchau tchau Obrigado.